E eu nunca quis ser técnico. Eu sem medo, não, técnico não, muito chato. Eu via os técnicos que eu tinha antes, né? Assim, eu me comparava com os técnicos da Europa, os técnicos de seleção. Eu não quero ser técnico de jeito nenhum, só dor de cabeça, não, não. Aí, você começa a ver tudo isso de uma forma diferente. O que eu sei fazer? Eu entendo de basquete, eu dediquei minha vida inteira para o basquete. Tem que ser alguma coisa relacionada ao basquete. Ok, aí eu me aposento em 2017 e eu começo a ver coisas, o que fazer. Aí eu tive uma reunião com o Sean Marques, que era meu ex-técnico no Spurs. E naquele momento ele já era o GM, o General Manager do NEC. Aí eu tive um almoço com ele e ele falou assim, ó cara, o que você recomenda eu fazer? Você acha que eu deveria estar mais na parte dos escritórios, do front office, mais na parte... Técnico na quadra, como é que você me vê? Ele falou assim, Thiago, você está passando pela transição que eu passei no mesmo momento que você. Por que você não vem para a Brooklyn e você fica um ano, metade do dia na quadra, metade do dia no escritório? Aí você decide o que você quer fazer. Então eu fui meio de estagiário para lá, entendeu? Então, meu primeiro ano no MET, eu fui de estagiário e eu estava lá em todas as reuniões. Aí eu estava assim, de manhã eu passava pegando rebote para os caras, estava ali, estava nas reuniões dos técnicos, discutindo as estratégias do jogo e de tarde acabava o treino e eu ia para o escritório e ficava discutindo as histórias três. Assim, os dois foram legais, mas assim, a parte da quadra, da adrenalina, do dia a dia é diferente. Quem está no front office, no escritório, é uma coisa mais estratégica. O dia mais, assim, para eles, mais tchan, é o dia do draft. É óbvio. É o dia que eles têm mais adrenalina. Mas assim, o resto é tudo meio... E troca? E não? Nas trocas, não? Também nas trocas, mas assim, é muito assim, né, tudo meio que mais ou menos lento. E eu estava acostumado, aquela pegaia de jogador, que vai, compete, jogo, tem que ganhar, não sei o que. E tal, playoff e tal, nessa pegada. Daí eu, porra, eu estava lá, escrevendo report todo dia, porque eu vi aquele jogo, aí você fazia duas páginas de scout escrito. Eu falei, não, não, isso aqui não é, eu não quero isso aqui. Eu quero estar na quadra, eu quero estar lá, ele não agito, nem que eu tiver que pegar rebote para um... Entendeu? Então, aí no segundo ano eu decidi, eu falei assim, ó, eu vou... Eu vou para a parte mais técnica, né? Eu fiz também, um pouquinho antes, eu fiz alguns camps, assim, da NBA, e lá que eu vi, assim, meu, a adrenalina que eu tinha treinando aqueles meninos de 15, 16 anos, assim, não, isso aqui é muito parecido com jogar. É muito parecido com jogar. Mas, obviamente, não é a mesma coisa. O jogador de basquete é a melhor produção do mundo. Mas a adrenalina, a adrenalina que tem como técnico é muito parecida com o jogador, né? Especialmente no dia de jogo.